Fez os doces que eu comprei para o aniversário do Arthur, mas olhando aqui agora, o tanto que eu comprei, o tanto de dinheiro que eu deixei lá nessa doceria, ainda acho que vai ser pouco. Meu pai eterno, eu hein? Vamos lá, comprei essa pipoca, isso aqui vai para o saquinho surpresa, né? Comprei essa pipoca, vem com 50. Comprei que ainda estava faltando os pratinhos para colocar bolo, comprei essa barra de chocolate para o recheio do... Gente, ignora esse cachorro latino, ele não para, não para, ele quer entrar na casa dele, quer dizer, não é a casa dele, ele confunde que é a casa dele, mas não é, sei lá, que estranho, mas vamos lá. Comprei essa barra de chocolate aqui, dessa marca que a minha cunhada falou que é boa, que é ótima, para o recheio do crepe. Comprei essa anusita, ainda vou decidir para o que que vai, gente, mas comprei essa anusita, comprei essas balinhas finas, com esses sabores aqui, meu marido ama essas balinhas. Comprei esse aqui para encher os tubetes, aqueles que eu comprei que são poucos. Comprei essas, confeito o nome, né? Tudo de coraçãozinho, colorido. Essas goma, né? Que são a jujuba. Comprei essas daqui também. E comprei três sacos de balas mastigáveis, daquelas molinhas. Comprei esse pirulito, comprei de picolézinho e normal. Comprei duas caixas de chiclete. Esse daqui tem 18 tubos com 6 unidades cada e esse daqui tem 40 unidades. Comprei para colocar naquele copinho, isso aqui, ó. Só que está faltando ainda aquelas balas de coca que eu esqueci, eu tenho que voltar lá. Comprei esse torção azul de marshmallow, está na promoção lá, para colocar dentro daquele... Depois eu vou mostrar para vocês. Eu até mostrei aqui, é um... Em acrílico, em acrílico. Comprei esse, isso é para pipoca. Esse aqui vai para o saquinho surpresa. Comprei 10 desse. E nesse aqui vem 25. Comprei as colherzinhas para o sorvete. Comprei desse balão aqui, ó. Desce, Cristão! Desce! Meu Deus! Comprei desse balão aqui, que ele é neon. Com notas musicais tem tudo a ver, né? Com o tema, Mundo Bito. Vem 25 unidades, ele foi 12 reais. E comprei também o descartável para tomar o sorvete, que não tinha ainda, só tinha para o caldo. E comprei também os pães. Já comprei os pães, gente. Hoje é sexta-feira. Vai ser na outra sexta-feira, não sei se eu fiz certo, mas também tem um feriado. Tem agora sábado, domingo, que lá vai lotar. Então fica impossível até de você andar. As filas ficam quilométricas, então eu pensei, vou comprar logo. Mas eu não sei se o povo vai estragar. Eu acho que não estraga, não. Vou guardar direitinho ali dentro do meu armário, dentro do saquinho. Direitinho. E vai dar tudo certo, com fé em Deus. Então faltou comprar aqui, eu lembro. Vai ser as balinhas de coco para colocar dentro do cachepós que vão na mesa. E eu acho que eu vou ter que ainda comprar mais doce. Isso tudo que eu comprei hoje, juntando os pães, isso aqui deu R$225,52. É, e no lugar mais da conta. Porque nos outros, assim, Jesus amado. Então é isso que eu comprei, os preparativos. Eu também comprei uma luminária para ele, mas tem tempo, está guardado ali, vou mostrar para vocês. Com os adesivos, né? Essas vão usar do que vai na mesa, né? Essas latinhas, ó, ficaram assim. Ficou bonitinho, gente, eu achei. A caixinha. São oito caixinhas dessa, que eu vou encher com doce, para colocar na mesa. Mais esses do Betty. Aqui a lumináriazinha com a letrinha do nome dele, Arthur. E essas latinhas. Ficaram assim, ó, bem bonitinhas. Vou usar adesivos. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Tudinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um sacrifício para gravar esse vídeo. Dando memórias cheias de celular, sumindo os vídeos, mas... Tomara que dê certo. Se não deu certo, agora já era. Desisto. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau. Quero mostrar para vocês, porque assim, eu acabei fazendo a sacolinha e aproveitando para encher os outros também. Enchi já esses. Ficaram assim, bem bonitinho. Enchi com durex a pontinha para não soltar. Coloquei dentro desses saquinhos. Pessoal, Deus é bom. Esses confeitos aqui, eles renderam bastante, ó. Deu para os tubetes. Ficou só um desses daqui sim, que eu misturei com o azul. E olha esse como ficou bonitinho. Deixa eu colocar para esse lado aqui. Olha o azul. Ficou bem bonitinho. E lá embaixo é com o machinelo. Olha para vocês direitinho, ó. Como que fica bem bonitinho. Deu um pacote de machinelo e sobrou. Gente, como é gostoso esse negócio de machinelo? Nunca tinha comido? Aí eu aproveite, fui provando a minha cabeça, comendo tudo. O excesso sobrou. Nem deixei para o meu marido experimentar. Então, graças a Deus, deu que sobrou as coisas. Porque eu pensei, olhando assim, eu pensava que não ia dar. Mas graças a Deus, deu tudinho. Então agora eu vou só guardar essas coisas aqui. Ficou faltando eu fazer o dos copinhos. Colocar já tudo. Só que eu esqueci a balinha de coco. Aí vai ter que ficar para a semana que vem. Porque com o Arthur aqui eu não consigo fazer. Então é isso. Agora eu acho que termina esse vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.